É que há realmente, a nível de uma faixa etária que no passado nem consideraria votar, que hoje diz, não, não, eu vou votar porque isto não pode continuar desta maneira. Eu não aceito que isto continue. Pá, aquele discurso daquela miúda no seguimento daquele massacre, em que ela está a 11 minutos calada, é das peças de comunicação mais fantásticas que eu já vi na minha vida. É dos, os, tenho um amigo que dizia que era o silêncio mais alto que já ouvi na minha vida. E isto nós infelizmente precisamos, é que estes miúdos que estão a sofrer na pele, um futuro que nós lhes estamos a impor, que é uma porcaria, vão ter que gritar alto. E numa primeira fase o que vão ter que fazer é votar e chumbar os que não gostam. Castigá-los na mesa de voto.